Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Yako e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, depois de quebrar bastante a cabeça aí na internet procurando um emulador que rodasse o PUBG de Android, o PUBG Mobile, eu finalmente encontrei um emulador que fizesse a tal função tão esperada por todos. Muita gente está tendo problema aí de rodar ele no celular, né? Algumas pessoas estão reclamando que está esquentando muito, travando muito. Bom pessoal, já vou dizendo para vocês que no emulador não está muito diferente não, tá? Existem alguns problemas aí talvez de renderização ou de lags que são frequentes também no emulador. Só que para aquelas pessoas que não estavam conseguindo rodar de jeito nenhum, por exemplo, eu mesmo não consegui rodar ele no meu Android, por quê? Porque meu celular esquentava demais e a tela começava a travar, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês aí. Então, espero que vocês aí acompanhem atenciosamente para não pular nenhuma parte, beleza? Desde agora já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para tu virar um inscrito mito. Demorou? Então é nóis. Bom pessoal, está aqui nessa tela aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos baixar o emulador, né? Eu vou deixar o link para vocês baixarem na descrição, vou clicar aqui no site aqui, tá? Belezinha, ó, frioitinho. É, eu vou deixar o link do site aí na descrição para vocês. Vocês vão clicar aqui, ó, tá vendo? Nesta opção laranja e aqui, ó, vai liberar para vocês o instalador. Bom, eu não vou baixar porque eu já tenho aqui o aplicativo baixado, né? Deixa eu cancelar aqui, já tenho ele baixado. Beleza. Fez o download, galera, nós vamos fazer a instalação agora. Vamos executar ele aí como administrador, né? É, aqui, galera, vocês vão clicar nessa opção aqui, ó, aqui os termos de uso, tá? Toma cuidado aí, ó, para você não desmarcar essa opção, isso aqui é os termos de uso. Na verdade, nós vamos clicar aqui, ó, para selecionar a pasta que a gente quer que o emulador seja instalado. A minha eu vou deixar aqui no E2 pontos mesmo e vou simplesmente clicar aqui, ó. Beleza, vai fazer a instalação aí, né? Pode talvez demorar um pouquinho. Vamos buscar uma guarda aí. Tranquilo, sossegado. Tá indo, tá indo devagarinho, tá indo devagarinho. Beleza, finalizou já a instalação aí, sossegado, beleza, sem muitos problemas. Agora o emulador vai ser executado, tá? Vamos executar o emulador aí. Galera, o emulador é muito bom, tá? Ele funciona muito bem para jogos FPS, estilo Battle Royale, tá? Ele é um emulador excelente. E eu não sabia que ele existia, mano. Procurando como rodar o PUBG Mobile, eu encontrei ele. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu tinha um emulador que eu não sabia. Eu tentei no Nox, tentei no BlueStacks. Ambos estavam dando tela preta, não conseguia executar o game. Eu falei, é, mano, não sei. Olha, o emulador parece que é tão famoso na China que ele já tem uma propaganda aqui do Battlegrounds, tá vendo? Só que eu não vou entrar nessa propaganda, não. Bom, a gente vai fechar essa tela aqui. A gente não tem interesse. Aqui você tem acesso, galera, a todos os jogos aqui que rodam na plataforma. Se você quiser, você pode baixar diretamente daqui também, tá? É uma opção sua. Só que eu não recomendo pelo fato de que vai estar baixando o servidor chinês. Então vai demorar pra caralho, velho. Vai demorar pra caralho. Bom, a primeira coisa que você deve fazer ao executar o emulador é vir nas opções aqui, ó. Eles vão vir aqui nas opções e procurar... É, aqui na segunda aba, nós vamos fazer o seguinte, ó. Na segunda aba, nós vamos selecionar aqui... Galera, isso tem que ficar bem claro pra vocês o seguinte. Que estas opções aqui, ó, vai depender do seu computador. Então, não selecionem coisas que vocês não saibam, tá? Não conheçam. Então, vamos clicar aqui, ó. Eu vou deixar aqui o meu 1920x1080p. Meu processador, 4 núcleos. Eu tenho 4 núcleos que emulam. Emulam 8. Eu vou deixar só 2 mesmo. E 4GB de RAM aqui que eu tenho memória sobrando. Vamos lá. Beleza, tá ok. E agora, galera. Cadê a opção aqui? Deixa eu ver se... Ah, tá. Aqui, ó. Nós vamos vir aqui mesmo. E vamos selecionar inglês. Aqui eu também não tenho os idiomas. Nós vamos escolher o inglês, que seria... Será bem mais fácil, né? De decifrar do que o chinês e tudo mais. Terminou aqui, ó. De fazer a sua seleção, né? Selecionou a resolução que você quer rodar. Selecionou a quantidade de processadores que você quer utilizar, né? Do seu computador. O meu tem 4, né? Como eu disse pra vocês que emulam 8. Eu vou utilizar só 2. Que vão estar emulando 4. E vou utilizar 4 GB de RAM, porque eu tenho 16. Tá? Tentem não colocar muito, galera. É... Execução de RAM, porque vai pesar no seu computador aí, tá? Só dá uma clicada aqui no amarelinho. Clica no amarelinho aqui de novo. Deixa eu ver se é isso mesmo. É... É isso mesmo. O emulador vai ser reiniciado em modo inglês. Podem ver aí que agora o nome do emulador já aparece, né? Momo App Player 3.0.7. Show de bola. Ele já vem com o WeChat pré-instalado. Então, você não vai ter problema caso você tenha uma conta no WeChat. Né? Oi, Yaku. Beleza, bacana. Tô com o emulador agora. E o que eu faço? Agora, meu parceiro, você vai instalar o PUBG no seu celular. Quais são os passos que a gente tem que fazer aí agora? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar aqui, nessa opção aqui, APK. E vamos procurar na nossa pasta de download o nosso aplicativo do PUBG, né? Os aplicativos do PUBG aqui no nosso celular, no nosso computador. Se você não baixou ainda, eu vou deixar o link pra download na descrição, beleza? Vamos pegar aqui esse aqui da Team aqui. E vamos fazer a instalação dele aí. Isso é um processo um pouco demorado, tá? Se demorar bastante, eu dou uma cortada no vídeo aí. Beleza, já instalei ele aqui. Vamos clicar pra abrir. Podem ver que ele já vai abrir os macros aqui, né? Pra você utilizar ele no computador. Eu vou clicar aqui pra sumir essa bagaça. Deixa eu abrir aqui. E agora, galera, ele vai tá fazendo download e atualização do game aí. Beleza? Vamos ver aí. Vamos deixar aí rolando. E quando terminar, eu volto de novo. Bom, pessoal, terminamos aí de fazer o update, né? Fazer o resto do download do PUBG. Agora, vamos terminar de instalar ele aí, né? Vamos deixar aqui do jeito que tá. New, install. Vamos fazer a instalação aqui. Beleza, fez a instalação. Você já pode clicar aqui em Open. Vamos marcar isso aqui de novo. Beleza. Bom, agora, pessoal, estamos aqui na tela de login do Kiki e do WeChat, né? Se você tem o WeChat aí instalado, né? Como pré-definição do Momo, ele já vem o WeChat instalado. Porém, eu não tenho uma conta do WeChat e nem pretendo fazer por agora. Mas eu tenho uma conta do Kiki, né? Já criei uma conta no Kiki, no site do Kiki. No aplicativo do Kiki, né? Pra quem não conhece. E vou tá utilizando o Kiki. É o mesmo método, tá? Eu vou clicar aqui. Reparem que eu não vou ter o Kiki instalado. Então, ele vai pedir que eu faça o download. Eu vou fazer o download do Kiki aqui. Beleza, bem pequenininho. Ó, vamos fazer aqui o download do Kiki. Não deve demorar muito. Tá baixando um pouco lento, como eu disse pra vocês. A conexão aqui é diretamente com o servidor chinês. Então, vai baixar muito lento mesmo. Isso aqui é como se eu tivesse uma internet de 2 MB de download, né? Sendo que eu tenho 60. Mas vai que vai, né? Como assim? Deixa eu ver. Já instalou. Aqui, ó. Instalou. Bom, galera. Já instalou. Não sei por que eu tô baixando mais uma vez. Não sei por que é isso, mas vamos aqui abrir o nosso Kiki, tá? E vamos logar nele primeiramente antes de executar o PUBG. Beleza? Bom, abriu o Kiki, galera. Se você não tem uma conta criada, você vai clicar neste botão azul. Se você já tem uma conta criada, você vai clicar no botão cinza. Cliquei aqui no botão cinza. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou dar uma cortada na tela. E vou inserir a minha senha e o meu número do QQ, tá? Então, nós vamos aqui inserir. Deixar a tela escura aí pra vocês. Beleza. Coloquei a minha senha e o meu ID do QQ. Clico no botão azul. E vamos iniciar aí o QQ. Neste momento, galera, eu cliquei no botão azul aqui, mas não precisava, tá? Eu já poderia fechar aqui. Estou fazendo uma leve atualização aqui. Eu não sei nem o que é isso. Deixa quieto. Já posso fechar isso aqui. Não preciso ficar com o QQ aberto. Agora eu já posso executar o PUBG de novo. Tirar isso aqui. Galera, lembrando que as configurações já vêm todas pré-definidas, tá? Pro PUBG. Então, você não vai ter trabalho nenhum de configurar nada. O emulador já vem todo default pra PUBG. Então, tudo tranquilo. Você pode alterar algumas coisas depois. Mas deixa do jeitinho que tá aqui que vai, tipo assim, ajudar você demais. Beleza? Toma cuidado aí pra você não fazer cagada. Deixa eu até desmarcar isso aqui. Vamos abrir aqui agora o nosso querido PUBG. E agora, né? Igual eu expliquei pra vocês, eu vou logar pelo QQ. Eu já tenho o aplicativo instalado, já loguei nele. Assim você faz com o iChat também, tá? Caso você tenha uma conta no iChat. Vou clicar aqui no QQ. Vai forçar o login, né? Apareceu ali, deseja logar no Battlegrounds, né? Clica no botãozinho azul. Já foi, ó. Já tô logado. Pelo QQ, ó. Tá vendo? Tama aí minha conta aí. Ó lá. Yaku Games, bonitinho. Pá. Belezinha. Agora, pessoal. Eu posso vir aqui, ó. Eu ter algumas configurações aqui, tá? Por exemplo. Aqui seria configurações gráficas. Né? Tem algumas configurações que eu não sei. Aqui seria sensibilidade de mira e de câmera. Eu deixo no mínimo, porque o mouse é muito rápido. Né? Cara, se eu clicar aqui, eu vou dar um full screen pra vocês verem aí, ó. Quer ver? Full screen vocês vêm aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Três pontinhos vêm aqui. Tem aqui um full screen. Beleza. Só dar um play aqui agora. Solo. Duo. Scratch. Beleza? Então vamos lá. Modo solo. Já dá aquele play aí. Bom, pessoal. Então é a mesma coisa que eu fiz com o PUBG da Team. Vocês podem fazer com o da Lightspeed também, tá? Aquele mesmo método de selecionar o APK e instalá-lo, tá? Então, quem não tiver aí o link pra download, eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? Bom, pessoal. Tá aí bonitinho. Com o botão direito do mouse, você ativa o seu mouse, tá? Pra você olhar do jeito que você quiser. Com o botão direito novamente, você desativa o seu mouse e volta pra câmera do jogo. Olha pra vocês verem que bonito, ó. Ó. Tá vendo? Se você quiser olhar pro lado, Alt. Opa, tá bem rápido ainda, hein? Alt. Se você quiser pular, agachar, deitar. Todos os atalhos do PUBG estão inseridos no PUBG Mobile, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, meu pingue tá absurdo ali, mano. Quatrocentos e tanto. Mas tá bom. É... Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do que eu trouxe pra vocês. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o seu like, que é extremamente importante. Compartilha esse vídeo com o seu amigo aí que talvez queira jogar o PUBG, mas não tem celular pra jogar, tá? Aí tá vendo? Dá umas travadinhas, isso é normal. Então compartilha com o seu amigo aí que quer jogar aquele PUBGzinho aí. Curtir um pouquinho ele no Android, tá? E é isso aí, pessoal. Se divirtam aí agora aí. Façam bom uso. Entendeu? Ó. Opa, tem um cara ali pra ele. É nóis. Beleza. Dá umas travadas aqui, normal. Eu não sei o que que é. Vou dar uma olhada. Ó, vou dar uma granada aqui. Bom, pessoal. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.